Boa, Elisa. Bem-vinda. Poeta, cantora, atriz e jornalista. A capixaba Elisa Lucinda Campos Gomes é uma artista da palavra, de todas as formas da palavra. Formada em jornalismo, trabalhou na imprensa até se decidir a ir para o Rio de Janeiro, em 1986, para estudar interpretação teatral na Casa de Artes de Laranjeiras. Em 1987, estreia no cinema com o filme Referência, de Ricardo Bravo. E não parou. E não parou mais. Em 1989, integrou o elenco de Rosa, um musical brasileiro de Domingos de Oliveira. Neste mesmo ano, estreou na telinha com a novela Cananga do Japão, dirigida por Tizuka Yamazaki, na TV Manchete. Com várias peças, filmes, novelas e minisséries no currículo, Elisa Lucinda recebeu os principais prêmios brasileiros, entre eles, o de Atriz Revelação, no Festival de Cinema Brasileiro, o Troféu Candango, em Brasília, e o Troféu Raça Negra, de Teatro. Elisa é uma das poetas mais populares do Brasil. Conseguiu a arte rara de levar lirismo de qualidade ao grande público, em livros, e, principalmente, por meio da palavra viva, em suas montagens para teatro e recitais de poemas. É autora de A Fúria da Beleza, do romance Fernando Pessoa, O Cavaleiro de Nada, e do livro de poemas Vozes Guardadas. Criou e dirigiu projetos de teatro e poesia, como Casa Poema, e participa ativamente dos debates sobre cultura, feminismo, gênero, além de denunciar, de forma contundente, o racismo presente nas relações sociais do Brasil. Seu mais recente espetáculo, atualmente em turnê pelo país, é Ele, um musical escrito e dirigido por Sérgio Maggio. Poesia, política, música, feminismo e paixão são algumas das presenças marcantes do espetáculo e da vida de Elisa Lucinda. Multiartista, multimídia, multicidadã. Tudo parece plural em sua vida, dos palcos, telas e telinhas ao debate das grandes questões do país. Sem falar do papel civilizador de espalhar a poesia em livros, discos, recitais e dezenas de espetáculos. Para falar de arte, política e poesia, vamos dar voz ativa a Elisa Lucinda. Para conversar com a atriz e escritora, temos na bancada os jornalistas. Verônica Pimenta, da rádio Inconfidência, André de Oliveira, do El País Brasil, o ator e diretor Adir Assunção, a atriz e arte educadora, Carla Andréa Ribeiro, e o poeta e tradutor Léo Gonçalves. Bem-vinda, Elisa. Prazer ter você aqui. Você faz parte de uma campanha da ONU que chama Vidas Negras, e que denuncia o racismo no Brasil. Mas vamos ver um VT sobre esse assunto. Oi, a ONU quer falar com você. É sobre vidas negras. Lá no meu bairro, três jovens saíram para uma festa. Todos negros foram encontrados duas semanas depois. Os corpos estavam numa cova rasa, no Matagal. Histórias reais como essa, acontecem a todo momento no Brasil. Nos próximos 23 minutos, um jovem negro será assassinado. Na volta do trabalho, a caminho da escola, no meio da brincadeira, dentro de casa. Todos negros. Essas famílias vão sofrer essa perda pra sempre. Famílias que buscam justiça. Todo mundo conhece uma história assim. História de vítimas da violência racial. O racismo mata. Mata filhos, mata irmãos, mães, pais, amigos, amigas, vizinhos. Por trás de cada história, vidas negras interrompidas. Amigos e familiares de jovens assassinados também são vítimas da violência. Tragédias que, muitas vezes, não ganham capas de jornais e viram apenas números na estatística fria da indiferença. A próxima morte não aconteceu ainda. Ela precisa ser evitada. Cabe a cada um de nós impedir que ela aconteça. Lembre-se, o racismo mata. Você não pode ficar indiferente. Por isso estou com a ONU na campanha Vidas Negras. Década internacional de afrodescendentes. Governos, sociedade civil e você. Pelo reconhecimento, pela justiça e desenvolvimento. Junte-se à ONU e compartilhe essa ideia. Elisa, além desses números alarmantes, a gente teve agora recentemente a execução da vereadora Marielle Franco. E o seu motorista, o Anderson Gomes. Como é que você vê essa questão no Brasil de hoje? Inclusive dessa sua posição dentro da ONU? É porque a coisa é... o buraco é mais embaixo mesmo. Eu estou lendo um livro do Aquilo Bembe. Não sei nem falar o nome do Bembe, que não sei falar o nome dele direito. Mas é um camaronês. E ele é um filósofo. E coisa que a gente não está acostumado. Toda a nossa formação foi nos livros do pensamento branco. E ele é um cara que lê o Fanon, lê o Foucault. E ele tem um livro que eu estou lendo agora chamado Necropolítica. Que é quando um Estado, um tipo de organização decide quem deve morrer. Então é muito grave. A normatização do racismo é tamanha. Que não comove. Não comove a sociedade. Não é meu filho, não é meu, não é no meu quintal. Que é o mesmo pensamento da Casa Grande. A gente normatizou de tal maneira o racismo. Que eu estava pensando, meu Deus do céu. Que sacode que a gente vai ter que dar no nosso campo simbólico. Porque as coisas se dão no campo simbólico. Como é que você pensa a sociedade? Como é que você cria o seu filho? Então como é que se ele vai sonhar com uma negra para casar? Será? Talvez se em cinco gerações da sua casa. E essa é a provocação que eu tenho feito. Porque eu acho que isso tem que ter tratado, inclusive falei isso lá na ONU, como epidemia. Como assim, se você está sentindo, sabe, faz com dengue, faz com chikungunya. Quais são os sintomas do racismo? Porque você não sabe, está tão subliminar, que muitos ditos humanistas, muita gente inclusive da esquerda, é racista sem perceber. Então se o seu filho mora num condomínio onde só tem menino branco, se vai nas festas que ele vai só tem menino branco, se a escola só tem menino branco, e se os pais também não tem nenhum amigo preto, só os serviçais, já está entendido. Essa é a lição, é a informação que aquela família está passando, os pretos aqui só são para o serviço. É interessante porque eu tenho percebido também que às vezes o próprio negro desconhece a sua história. Eu outro dia peguei um carro com um motorista negro e no percurso fui conversando com ele sobre a origem do racismo no Brasil, contando um pouco da história deles, da escravidão, como é que se deu a abolição, e o que que reservaram aos negros depois da abolição, chamando brancos da Europa para ocuparem os empregos deles, né, e como esse papel secundário na sociedade foi empurrado para o negro. E foi interessante que no fim da nossa conversa o rapaz estava extremamente emocionado e falou, olha, foi muito bom para mim ter te escutado porque eu não tinha no meu imaginário a história que você acabou de me contar, sobre a minha raça, sobre os meus descendentes, que isso aconteceu no Brasil e que isso perpetua uma relação que você fala cruel, né, porque é de segunda, né, não é um meio, não é um igual, Você não acha também que falta levar essa educação para dentro das escolas, para crianças brancas e negras conhecerem essa história? Essa foi uma medida maravilhosa do governo Lula, que é a lei 10.300, como é que é o número? 10.639, 10.639, 10.639, 10.639. Mas essa lei é que era o quente para se pudesse ser executada a contento, que é contar a história da afrodescendência, que nós não somos um povo escravo, povo escravizado, é diferente, somos escravizados. Mas eu acho, só para fazer um recorte no que você disse, sobre você explicar, é, você é um cara diferenciado, tinha essa visão, mas tem essa informação, mas assim, a exclusão pelo conteúdo também faz parte do racismo. Exatamente, eu sei. E tem uma outra coisa, mas tem um detalhezinho, é que ainda assim, em linhas gerais, o negro sabe mais do branco do que o branco do negro. Exatamente. Há uma visão turva, que eu chamo de visão analfabeta da realidade, que a Casa Grande tem, entendeu? Então, ela acha que todo mundo é igual a ela, que, sabe, você vai fazer uma, às vezes eu participo de amigo oculto, com muita gente de classes diferentes, e a pessoa rica fala, ai, vamos botar uma coisa básica, cem reais para cada um, você vê que a pessoa está cega, entende? Que é a cegueira da Casa Grande, e que arrasta nosso país estruturalmente, enquanto a gente não reparar que é feio ter dependência de empregada, o que é isso? Não é quarto, senão chamaria quatro quartos, três quartos e dependências, que é uma paradinha do lado da lavanderia, que não tem janela, aí você vai na arquitetura dar uma aula disso, professor de 2018, dando aula dizendo, o quarto de empregada deve ser de 1,80m, 2m, não precisa ter janela, a senzala tem de casa e ninguém repara. Eu quero que cheguemos a um ponto, e eu estou achando que essa hora é furunco lá, chique, parece, mas não, vai espremer no furunco do racismo. Eu acho que tem que ser constrangedor, ir numa festa com a sua escrava vestida de branco, e o neném, e todo mundo ficar reparando. Não pega bem, não saia com essa escrava, não está mais se usando, não tenha escravos. As pessoas ainda pedem, arranja uma menina para mim, mas vem do interior, está aqui, fica morando lá em casa, para cuidar dos meninos, eu vou dar casa, vou dar comida. Então, traz uma menina, e ninguém repara, ninguém nem pede escondido, não. Você não tem uma menina lá para mim? Não, é assim. Nas grandes cidades a gente ouve pouco, mas acontece o tempo inteiro no país. Voltando a essa questão da lei federal, né, que instituiu esse conteúdo, a história do Brasil e a discussão da diversidade racial e da afrodescendência, não te parece também que às vezes falta a gente trabalhar isso de um modo sensível, não só como uma questão de conteúdo a ser tratado na escola? Porque as nossas crianças, mais do que reconhecer isso ao nível, né, reconhecer esta informação, muitas vezes é algo assim, dentro do universo delas, do coração delas, né, gostar de se olhar no espelho e se reconhecerem como afrodescendentes. Vou te dar um exemplo. Um menino pardo e um menino de negro, de pele preta. Os dois discutindo, brigando na escola, e um, né, xinga o outro, seu preto, seu feio. E o que me assustou ao presenciar isso foi ver que todo mundo ali era afrodescendente, né. Então, é, minha pergunta pra você, como tratar isso de um modo, de uma transformação de sensibilidades mesmo, né, e não só como um conteúdo frio que a gente tem que trazer na escola, pra que todos nós possamos gostar dessa nossa origem? É que a gente tem que reconstituir, né, realmente quem não sabe de onde vem, não sabe pra onde vai, e não tem pilares pra se apoiar. Por isso que é tão importante as religiões, principalmente de matriz africana, porque ela, 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 ela dá o suporte à história, você se reconhece ali no que se chama ancestralidade, na oralidade da informação dos fundamentos filosóficos africanos e tal. Mas eu fico pensando que pra gente se reconstituir, e isso já mudou muito, o fato da gente olhar e ver um monte de gente de cabelo crespo, ver ela de turbante, é, aqui no nosso programa, é, é, muitas coisas mudaram, estão mudando, mas assim, não é fácil, é lá embaixo que tem que mexer. Você tem um monte de brinquedos, onde não tem menino branco, onde não tem menino negro, as propagandas, todas, todas, até de uma pomadinha pra neném, é tudo com neném branco. Eu fico chocada, e os negros consumindo, nem cervejas mais baratas que fazem superpropaganda, aí que o povo consome, não tem um preto nela, eu fico chocada. É como se tivesse uma cegueira nesse pedaço, como, como, eu tô, é meu cliente, mesmo que eu seja racista, eu vou, vou pegar um dinheiro desses pretos. Pelo menos pensar assim, no sentido capitalista. É um atraso até, capitalistamente falando. Então, uma coisa que, dentro disso, assim, essa questão, pra nós, pretos, pardos, mulato, né, de também nos referenciar com a África, que não é uma África mítica, só. É uma África diversa, né, que tem muita, são muitos países, são muitos... A gente não conhece, não conhece, é verdade. E tem uma coisa, a gente vai muito pra Miami, né, é uma doença, Miami. E aí, não viaja pros países de língua portuguesa, que realmente, língua é da imandade, pátria é mãe, língua é mãe. Então, você chega em Cabo Verde, todo mundo tem um monte de agir lá, meu querido. Assim, é um monte de língua, todo mundo tem olho verde, em Cabo Verde, e todo mundo é mulato. E aí, você chega lá, tem cachaça, temos grog. Aí, você fala, ué, grog? Grog, a gente fica grog no Brasil. Você tá entendendo? Então, faz um link que a gente não faz, foi interrompida essa história. Eu penso também, assim, que essa questão da lei 10.639, essa aplicabilidade dela não precisa ser fria, conteudista, porque aí a gente acaba reproduzindo o que a escola normativa faz, e é chato. Eu acho que a gente tem mil formas de positivar a presença negra no Brasil por meio da arte, da música, da própria história, sem ser chata, de ser ouvida. E eu acho que o que falta mesmo pra que essa lei se propague, eu acho que ela nem é uma obrigatoriedade. Eu prefiro pensar nessa lei como um direito que é retornado pra gente, de nos possibilitar conhecer a nossa história. É que pra uma mulher, uma professora evangélica... E isso não acontece. E aí é que tá o grande entrave dessa lei. Ela vai ter que falar disso. Porque esse material desaparece dentro da escola, as evangélicas repudiam, as professoras evangélicas, enfim, o grande entrave é esse. Né, assim, material didático e paradidático, a gente sabe que tem um monte. Agora, precisa haver da escola, por parte da escola, o efetivo interesse pra que essa lei realmente seja cumprida, pra que todo esse material que existe seja disponibilizado, pra que o menino, na hora que chegar na escola, esse material esteja lá, à mão, né, que a professora disponibilize e faça disso uma coisa interessante. Concordo com você, mas é que eu concordo plenamente com você, acho que deve ser assim, esse, mas esse pra gente ainda é um mundo ideal, porque não acontece. Tem muitas coisas pra você podar nesse assunto. Por exemplo, eu tava te olhando, e aqui com esse meu chale também, pensando quanto tempo que eu passei, que nós passamos, sem misturar estampados, que é uma coisa que as Áfricas fazem, e porque fomos no eurocentrismo, e eu também acreditei por um tempo que era mau gosto, até entender que, e eu ficava sempre me podando, eu quero botar uma flor, eu quero, não pode, e se eu puder, eu boto o que eu quiser, eu viro uma árvore de Natal, eu adoro. Mas, assim, eu acho que é da minha, da minha, da minha, eu tenho certeza que é da minha ancestralidade, então é o banco, sabe, a maioria das pessoas negras foram criadas para terem vergonha de si, então é um assunto grave, você não tem, você não tá nas bonequinhas, você não tá na escolinha, apesar de termos uma ancestralidade de reis e rainhas, a gente, nós não somos as princesas da escola, e o garotinho preto também não é príncipe não, te direste o seu príncipe, não, você vai ser, você vai ser o bandido, você parece, não parece, e é assim. Mas essa, desculpa, essa tragédia, essa tragédia com a Marielle revelou também uma coisa, que é esse tanto de moça bonita, de crespa, com os cabelos levantados, né, quer dizer, a gente já tava percebendo isso, mas isso trouxe muito forte essa imagem, né, a resposta que a mulherada negra deu pra esse sentido. Ninguém sabia que Marielle era maior do que ela era. É, porque ela era tantas, né, elas não sabiam. E ao mesmo tempo a resposta violenta ao que ela representava também é um tipo de resposta que tá simbolizado, né. Sim. É uma ameaça a determinados status quo. E é justamente, emendando no que você tá falando, porque eu tô vendo você falar sobre essa falta de representatividade dentro do comercial, dentro da bonequinha, dentro do... e aí vai pra dentro da escola, vai pra todos os elementos e tal, e eu tendo a achar, e eu queria ver a sua opinião, que na verdade isso é mais um esforço, assim, da sociedade que a gente vive pra colocar as pessoas no seu suposto devido lugar, né. Assim, não, nós queremos que o negro seja assim, e a gente vai fazer esse negro continuar sendo assim. Eu acho que nesse momento que a gente tá vivendo um golpe em todos os ambientes, em tudo que é coisa, né, a tendência a ser esquecida, a lei 10.639, é cada vez maior, né. É uma tendência de que... Aqui já é um trabalho de resistência, né, a gente vai querer que a escola trabalhe isso, mas quanto existe da própria sociedade que também já não tá com projeto, com planos, com desejo de manter essa... É por isso que eu acho que tem que ter uma ação no cotidiano, espalhada no cotidiano, além de, claro, das decisões oficiais. Mas, assim, nós temos que fazer uma limpada aí na sociedade, sabe, nesse sentido. Todo mundo, se nós chegamos até agora, em 2018, com um quadro tão grave de racismo, agudo de racismo, é sinal de que alguém trouxe ele pra cá. Sim. Quem trouxe? Todos nós. Quer dizer, em 2000... Então, a minha provocação atual é você é um abolicionista moderno ou é um escravocrata? Porque esse negócio ficou um assunto que eu não preciso meter minha mão, não sou casada com preto, não sou amigo de preto, nenhum assunto é meu. Agora, eu tenho ouvido algumas amigas minhas, não negras, que falam assim, eles ainda estão ficando chocadas, porque, como nós não tínhamos namorado, tinha eu, amiga, mas não é de viver toda hora, porque é preciso... Esse livro do Lázaro é maravilhoso, não é minha pele. É uma outra realidade. Não é dado, como disse meu filho, Juliano Gomes, não é dado ao negro pensar ou não pensar no racismo. É uma realidade. Se você é um rapazinho negro, cuidado, não corre, que você pode ser confundido com um bandido e ser morto. E tem mais. Bandido deve ser morto. É quase um treinamento. É assustador também. É assustador. Como o bandido deve ser morto. E preto. Então, é muito perigoso, é frágil ser negro no país. Um homem negro se construir como um cara bacana, que uma mulher ou um homem ou outra pessoa se interesse por ele, tem que lutar muito uma mulher negra também, porque o tempo inteiro, todos os signos, todas as mídias estão dizendo que ele não é o desejo. Elisa, eu estava... Não é mole, não. Eu estava ouvindo tudo o que vocês estavam falando e eu lembrei da Flip do ano passado, que teve aquele discurso super emocionante da Dona Diva. E ela contou uma história que... Enfim, resumindo bem a história, uma freira falou para ela que os negros tinham a pele escura porque eles eram preguiçosos e demoraram para se banhar num rio, então só conseguiram banhar as palmas das mãos e as palmas dos pés. E eu achei muito impressionante como a história chocou todos que estavam lá, só que os brancos nunca tinham ouvido falar daquilo. Eu nunca tinha ouvido falar de uma história daquela. E era uma história que eu descobri naquele dia que era compartilhada por todos os negros que estavam naquele evento. Então eu fiquei pensando nisso quando você estava falando disso, falta a história oficial, a história da África de ser contada, mas eu acho que talvez falte essa história coletiva que os brancos simplesmente não sabem que existem e que era uma obviedade para todos os negros que estavam lá. Então eu fico pensando que isso que é o lugar de voz que todo mundo fala. Ela só precisava do microfone para contar uma história que todos conheciam, menos os brancos. Todos nós conhecemos, todo mundo tem uma história dessa, versões dessa mesma história, porque a gente tem as suas palmas dos pés e das mãos brancas. É assim, a igreja teve um papel importantíssimo no racismo, as igrejas. Eu não sei como é que conseguiram dicotomizar a fé do pecado crudelíssimo que é o racismo. Eu tenho certeza que se esse Deus que eles falam existir, deve ser implacável com os racistas. Deve ter um inferno só para o racista. E os caras não pensam nisso, porque tem um mecanismo muito doido. É Canaã, né? Então os filhos de Cana, né? Oi? Os filhos de Cana, não é isso? A história do Noé, né? Os filhos dos negros são os filhos de Cana. É verdade, justificando, né? O que eu estava falando? O inferno existe para os racistas. É que a igreja, essa igreja que a gente tem... Ah, eu já disse, tem um mecanismo de... Já lembrei, de, por exemplo, eu ajudo no orfanato, eu, sei lá, ajudo no hospital do câncer, então eu posso pecar à vontade. E esse é um... As pessoas não ligam o alho com o bucalho. Eu fico achando que isso que você falou, que eu chamo de cegueira da casa grande, entende? Tem a mínima noção. E tem uma coisa muito louca. Faz um véu onde todos os negros são iguais. Dizem que eu sou a cara de Zezé Mota, a cara de... Sim. A gente é sempre muito parecido. Aconteceu há pouco tempo o seguinte, é muito doido, sendo diferente. Aconteceu uma coisa interessante, eu fui... É uma estratégia que eu faço. Eu passo, assim, por exemplo, de bicicleta, shortinha, assim, Rio de Janeiro, né? Passo em frente a uma loja chique de decoração. Eu falo assim, aconteceu isso comigo. Eu falei, quanto é, moça? Quanto é essa cadeira? Ela não se levanta. Porque ela vê uma preta, que não tem dinheiro para comprar, aquela cadeira chique. Então ela fica sentada lá. Ela fala assim, 11.500 cada. E ela está dizendo que você não pode comprar. Então, todo preto sabe o que é entrar numa loja e as pessoas não se dirigirem a você. É muito doido. E aí, e aí eu pego, falo assim, salto da bicicleta e falo, ai, adorei, que bom. Está num preço bom, me dá. Tem azul? Que eu quero duas. Quando eu falo, isso é aquele véu que me cobria, e ela fala assim, ah, agora é da novela, né? Aí começa a fazer sentido para ela. E aí ela fala, é da novela. E rapidamente um grupo de neurônios se agrupa para fazer a conta da comissão. E ela vem já com um sorriso que não tinha, sabe? Oi, querida. Ai, que bom. Vai ficar linda. É jardim. Oi, é varanda. Eu falo, pois é, mas... Santiago, pega a cadeira para ela. Pois é, mas eu... Sabe por que eu fiquei chateada? Você nem me olhou quando eu te perguntei. Não, é porque eu não sabia que era você. Ah, então se fosse minha mãe, você... Não, não sabe o que dizer. Nem ela, ela nunca pensou sobre o assunto. Ela só age. E aí, no final da história, termina a história assim, mas agora eu já contei aqui na televisão, acabei com uma estratégia, tenho que pensar em outra. Aí no final eu falo assim. Aí ela fala, ai, que bom entregar um. Não, querida, eu não vou comprar, não. Não vou deixar meu dinheiro aqui, não. Eu acho que você achou que... Você não me valorizou, achou que você foi racista comigo. A pessoa fica desesperada, perdeu. A comissão estava na mão. Coitada, ela não sabe que eu não vou comprar aquela cadeira. Mas dali pra frente foi uma missão. É. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Roda, Roda. Roda gigante. A gente quer ter voz ativa No nosso destino mandar Estamos de volta ao Voz Ativa, hoje conversando com Elisa Lucinda. Elisa, um dos seus romances que chamou muito a minha atenção, inclusive quando eu entrei numa livraria, foi o seu primeiro romance, eu imagino, que é Fernando Pessoa, o cavaleiro de nada. E aí tem um... O que me chamou muito a atenção, além do Fernando Pessoa, foi o prefácio do Minha Couto. Falei, gente, esse romance deve ser um arraso. Ela está começando já por cima. E aqui... É, foi finalista no Prêmio São Paulo de Literatura. E aí eu separei aqui um trechinho de uma conversa do Minha Couto com você. Ele diz assim, ainda lhe enviei, enviando pra você, né, uma mensagem escrita com aviso de amigo. O nosso Pessoa viveu na palavra. O seu mundo, a sua única realidade, era a criação poética. Cara Lucinda, dizia eu, em desespero, não há coisa a contar dele. A sua vida não conta, não se conta. Toda biografia que se inventar não lhe serve. Como disse Otávio Paz, mais do que os demais poetas. Pessoa não teve biografia. A sua obra foi a sua vida. Aí mais pra frente. Na verdade, quando ela me começou a enviar os textos, eu repensei. Otávio Paz não disse toda a verdade. Como é que você conseguiu essa proeza? Foi uma delícia, porque nós nos conhecemos, eu já fui na casa dele em Maputo, já tinha uma amizade. Eu conheço a mulher, tinha uma relação. E eu já era leitora do Mia. Quando eu comecei a escrever, eu encontrei ele em algumas feiras aqui, duas feiras seguidas, assim, de literatura, e falava assim, Mia, eu estou escrevendo a autobiografia do Fernando Pessoa. Ele falava assim, aham, mas não deixa a poesia, hein? E não sei o que. Mas não me dava atenção nenhuma. E eu comecei a achar aquilo. Fiquei, fui a, sei lá, apoderou-se de mim o espírito cara de pau. Que eu continuei insistindo no assunto. Aí encontrei com ele de novo, ah, estou gostando tanto, queria tanto que você lê-se. Ele falava, Elisa, o que vai contar do Fernando? E ficava essa história. Aí eu mandei para ele a primeira parte. E o primeiro capítulo, ele falou que não gostava muito de eu fazer diálogos diretos, mas gostava muito da minha trama junto com ele. Aí eu falei que era interessante para mim, que eu gostava de abrir aquelas janelas do diálogo direto. Tive um papo de literatura com ele. Ele falou, ele escreveu, rendido e convencido, mande-me o resto. Quando eu mandei, ele me devolveu com um prefácio, chamado Vestir-se de Outra Alma. E aí, eu acho que ele até falou uma coisa atrás, que a gente recortou. É, conheço, enfim, quem tenha querido escrever como pessoa, mas não conheço quem quisesse escrever sendo pessoa. Elisa Lucinda não apenas quis, ela fez. Me acolto. E foi uma coisa muito doida, porque eu não queria, foi me proposto isso, não pensei, vou fazer. Me pediram, Pedro Almeida, um editor, meu amigo de São Paulo, falaram, Elisa, faz uma biografia pequenininha, só para introduzir os meninos de 12 anos, 13, antes de desembocar na cabeça deles um machado, dá uma machada, e às vezes dá uma palazinha sobre um autor antes, talvez o Fernando Pessoa, já que você gosta. E eu fiquei de fazer isso e acabei fazendo uma coisa mais para adulto, ele ouviu o primeiro capítulo, escreve para gente grande, que eu acho que isso nunca houve. Então, quando eu comecei a procurar o caminho para fazer a biografia, eu descobri que eu ia usar o poema dele, era melhor para mim escrever em primeira pessoa, porque eu poderia dar uma passeada no verso dele, que ele, na verdade, dentro, quando eu comecei a escrever, e eu sei muitos versos dele, muitos poemas, que eu estudo poesia desde pequenininha, e muito poema dele eu já sabia, nem sabia que eu sabia, e além de dar aula disso, então, por exemplo, eu estava lendo a biografia dele, nasceu entre um teatro e uma igreja, eu, peraí, ah, então, claro, aquele poema, chuva oblíqua, fala do padre e da batuta do maestro no teatro, e começou a acender esses insights, sabe, começaram a rolar esses insights diante da circunstância, então, o livro é todo recheado de poema dele, mas dentro do contexto, foi um estudo imenso, porque ele é um cara muito raro, um cara piadista, que ninguém sabia, ele foi um dos primeiros a, o primeiro a fazer um anúncio da Coca-Cola, ele trabalhava em escritórios publicitários também, e só que eles perderam a conta, porque a Coca-Cola não gostou, ele disse assim, primeiro estranha-se, depois entranha-se, Coca-Cola, maravilhoso, mas não quiseram, enfim, então, mas assim, sabe o que eu fazia, deixa eu ver se eu tenho aqui, uma coisa que eu queria te mostrar, eu fazia assim, sentava de manhã, ou de tarde a qualquer hora, editava, eu editei esse livro, 90% dele eu editei, editava, como eu dito, dito crônico, eu gosto muito de... Você vai editando, e depois você copia. Eu dito para a minha secretária, minha querida Thaís, Espírito Santo, minha assistente, que ela tem uma velocidade, e eu não quero parar para ver se o negócio é craseado, sabe, quero deixar o fluxo, e não gosto de escrever errado, então, eu gosto do primeiro fluxo, ele é menos autocrítico. Beleza, eu ia te fazer uma pergunta sobre isso, eu posso interromper? Pode. Não, eu ia te perguntar qual que é a importância da oralidade para você, e se isso tem a ver com a sua ancestralidade, também eu ouvi você falando que vem de uma família de narradores, e eu fiquei super impressionado com essa história de você ter narrado, ter editado o livro quase inteiro, um romance, não é um poema, é uma coisa bem diferente. De mais de 300, quase 400 páginas. É, é só 400. Eu não sei o que eu tinha que ir a mais. Olha, quer ver? Eu vou te mostrar isso aqui. Isso aqui está no marcador. Febre, febre, escrevo para a posteridade, ai, ai, acho-me necessário, eu que não fui necessário, ao mundo em que vivi, e que nele não tive ainda serventia, por falta da inteligência alheia, isso aqui é a minha febre, fervo por dentro, é essa a minha doença que o mundo um dia chamará de poesia, não agora, não nesse tempo. Olha a loucura. Isso aqui é meu, mas é inspirado na onda dele. Então, foi como se eu viver, eu fiz uma, o ator, é o outro, ator, quer dizer, o outro mesmo, você faz o papel do outro. Eu entrei nesse lugar, e a minha querida, e a oralidade entra aí também. Entra aí, a Thaís me ajudava, porque a Thaís falava assim, ela falava assim, Elisa, eu não quero te pressionar não, porque ela faz outras coisas, a gente tem muitos trabalhos no escritório diferenciados, aí ela falou assim, Elisa, eu não quero te perturbar não, é hoje que ele volta de Durban, porque ele ficou 10 anos, então ela ficava como uma telespectadora. Eu acho a oralidade importantíssima, eu sou o Magriot, que é um contador de história africano, né, no fundamento africano, o velho, é muito importante, ele é obrigado a passar o saber dele, no índio também, na indígena também, não é essa desvalorização que existe do velho na nossa sociedade, né, então ele é importante, e minha família é uma família de contadores de histórias, todo mundo na minha casa, meu pai era um grande contador de história, um grande orador, e eu quero que a minha conversa chegue, que minha literatura chegue no outro como uma boa conversa. igual você busca no pessoal, isso aqui eu ditei, por exemplo, entendeu? Você tem alguma referência assim, mais localizada na África para a sua criação? Se tem algum lugar, assim, você gosta mais, você se reporta a Moçambique, o Senegal, a África do Norte, Cabo Verde? Não sei, eu tenho muita ideia, eu sempre fui chamada de negra Cabo Verde antes de chegar em Cabo Verde, né, é sempre falar, olha, um dia um velho falou para mim, lá em Copacabana, olha, deixa eu pegar, eu não entendi, eu estava com uma saia, ele com uma página, parecia sair de um vulto histórico, sabe, e ele queria pegar na minha canela aqui, no meu tornozelo, que é fino mesmo, e ele queria pegar, aí eu entendi, um velhinho, de uns 90 anos, aí ele pega, fala assim, não se dirige a mim, ele fala para o rapaz, isso é negro Cabo Verde, isso é para tocar piano, isso é para, isso é para, para dentro de casa, não é para canaviar ou não, isso, tu cuida de menino, aprende línguas, canta, isso dura, foi a parte que eu mais gostei, isso dura, mas, é aí depois, quando mais tarde eu fui a Cabo Verde, embora eu ame Moçambique, e os moçambicanos que me perdoem, mas assim, eu chorava, eu queria ficar lá, foi como se chegar e encontrar a minha gente, é muito forte, é muito forte quando você se vê, talvez seja essa grande porrada que o povo negro vive o tempo inteiro que a gente não percebe, se eu passo na rua e tem um velhinho de cabelo branco pedindo esmola ou vendendo balinha aos 80 anos no sinal, aquilo me fere, que eu vejo logo meu tio, meu irmão, meu parente, imediatamente, que é o que não acontece, por exemplo, o que eu vejo nas ruas de São Paulo, nas ruas de Belo Horizonte, tem muita gente morando na rua e só a maioria é preto, você vai na população carcerária, não é por acaso, é só brincadeira, gente, então é como se o mundo não tivesse mudado, mas voltando aqui, é porque eu sempre vou falar disso, mas assim, esse, o Fernando Pessoa, tem mais um detalhe ainda até, tendo a ver com as nossas Áfricas, ele passou 10 anos na África do Sul, e é uma coisa que pouca gente sabe, ele saiu por 6 anos e ficou até 16 anos na África do Sul, e ficou, foi daí, data daí o seu primeiro poema, quando ele tinha 6 anos, a mãe ia embora, ia deixar, não ia levar, ia deixar com a irmã, com a tia Nica, para que ele tivesse uma educação, acesso à alfabetização na língua portuguesa, ela casou de novo, o pai morreu, e ela foi casado com um diplomata português, mas que ia morar na África do Sul, ela ficou com medo, um lugar cheio de negros, um lugar, sabe, ela ficou mesmo com medo de levar, ia assim, um lugar que ela não dominava a língua, mas, ele ouviu essa conversa, na vida real, eu não mentei muito, o romance não é, tem quase invenção nenhuma, só quando eu precisei, mas, por exemplo, na vida real, são cartas que ela manda para a irmã, no meu livro, ele escuta, a irmã conversando, com a mãe, e fala, não quero ir, não quer ir, aí ele se reporta ao Chevalier de Par, que é o Cavaleiro de Nada, que é o primeiro heterônimo dele, e que ele criou seis anos, e fala, Cavaleiro de Nada, o que é que eu faço? Eu não quero ficar aqui, eu quero ir com minha mãe, já perdi meu pai, aí o Cavaleiro fala, um poema para ela, mas qual? Eu vou te soprar, aí ele fala, querida mamã, cá estou em Portugal, terra onde nasci, por muito que eu goste dela, ainda gosto mais de ti. Ela levou, ela levou, espero ter vendido os livros agora, mas, você me perguntou, porque eu estou com esses dois livros, eu saio de casa com os meus meninos mais novos, que são esses filhos aqui, que é o Cavaleiro de Nada e o Vozes Guardadas, porque eu, não tenho com quem deixar os meninos, mas não é isso, não é brincadeira que eu digo que eu, na verdade, eu quero levar os livros para a televisão, sabe? É impressionante, o mercado de livro é um mercado tímido, eu fico chocada, é o menos ousado em ações de marketing, sabe? Quando tem tudo, porque dentro de cada livro tem muita aventura, você pode produzir peças maravilhosas e vender milhões no Brasil, sabe? E a gente não tem... Então, você traz as crianças com você? Oi? Eu trago as minhas crianças, vamos para a televisão, mãe vai mostrar você. Vai para o teatro também, às vezes? Oi? Vai para o teatro também. Vai sempre para o teatro, todo espetáculo meu é uma livraria, inclusive está no meu contrato com as editoras, eu tenho até um desconto, porque eu também sou uma livreira, depois que acaba a peça, você quer comprar, o meu pensamento e tal. Mas, assim, eu acho legal esse recorte seu falando da... Da oralidade. Da oralidade, porque... A Verônica... É, mas ao mesmo tempo você tem esse lado acadêmico e estuda a literatura, não só fui, mas é um objeto de estudo seu. Então, o primeiro ponto da minha pergunta é o que é que predomina? Esse conhecimento teórico que atravessa a produção do pessoal, da teoria do fingimento, de construir heterônimos, ou essa questão da oralidade, da ancestralidade, que é que predomina? E o segundo ponto da pergunta, não deixa de ser icônico uma brasileira, negra, artista, trabalhando com o ícone da língua portuguesa, e nós fomos colonizados por Portugal, trabalhar com pessoa. Então, como que é a recepção desse seu trabalho em Portugal e os seus livros, quando são lançados em Portugal? vão em português do Brasil, famoso brasilairo, ou vão no português de Portugal? Vamos lá. Fiz um monte de perguntas, né? A primeira é sobre o traço teórico. Eu sou, assim, quando eu escrevo, na verdade eu não sou uma literata, eu sou uma poeta, uma escritora, eu não deixo isso para o pessoal que estuda a teoria da literatura, entende? Então, o livro é um livro quente, é um livro que, quando a pessoa bebe, fuma, ópio o tempo inteiro, sabe? Ele bebe, ele tem um lugar que ele vai sempre, ele tem os bares, os garçons que ajudam ele a morrer, ele fala, enfim, eu estou dentro dele, o namoro dele com os meninos, sabe? Eu vou, é do coração dele que eu fiz toda a viagem, entendeu? É desse lugar, como é que eu acho que as coisas bateram nele pelo que eu entendi. Então, assim, é basicamente, a minha brincadeira é essa, eu fiz um pacto com o leitor, eu tento fazer, que ele está recebendo um livro que a pessoa deixou para a posteridade. Tanto que ele fala no prefácio, ó português do futuro, vós não sabeis o que vem passando nas mãos dos portugueses de agora. Porque ele acha que ele nasceu fora do tempo dele, nasceu mesmo na morreria, morreu sem publicar, né? Então tem isso, só publicou um livro em vida. A outra pergunta? A língua, a língua portuguesa, como ela é tratada nas publicações de Portugal? Esse livro especialmente, que é o primeiro livro lançado em Portugal, os outros eu levo daqui, os outros que eu já vendi, já lancei lá, esse livro especialmente, eu escrevi para ser, como é que eu vou dizer, para ser consumido intactamente, como ele está. Eu fiz um híbrido, sabe, cheio de figuras de linguagem bem portuguesas, mesóclises, entendeu? Eu fiz um híbrido entre português e o brasileiro, então acho que vai dar para entender muito bem, eu inclusive submeti, portugueses leram para mim em voz alta, o livro todo, todo livro que eu faço eu peço para alguém ler para mim, um bom leitor. porque se ele me deu errado, ou eu errei a pontuação, ou ele é ruim de leitura. Elisa, a gente fala dessa coisa da oralidade, dessa ancestralidade que ficou mesmo gravada na gente, na nossa memória, enquanto contadores de história, isso tudo que a África trouxemos, que os nossos ancestrais trouxeram da África, e eu fico pensando muito nas vozes femininas, e aí no seu caso é uma voz feminina, uma mulher negra na literatura, na poesia, a gente tem Carolina Maria de Jesus, Firmina, Alzira Rufino, Esmeralda Ribeiro, Conceição Evaristo, você, eu queria que você falasse um pouco dessa importância, dessas vozes negras, femininas, na literatura, na poesia, ocupando aí esse lugar. Desculpa, eu queria aproveitar, porque eu acho que tem um viés ali que parece com a questão, é que é a questão de como que o livro, você disse agora há pouco sobre a questão de como que o livro é vendido no Brasil, quando você fala de um livro escrito por uma mulher negra, você também está falando de uma outra questão que é como que o brasileiro vê, eu acho que isso meio que conecta até mesmo com as questões lá do primeiro bloco, que é como que a gente, eu fiz uma, eu faço um trabalho que eu gosto muito, que é ir até a escola falar sobre poesia, eu recebi um desafio de falar sobre o dia da consciência negra e poesia numa escola de São Paulo. Aí o meu desafio foi, vou falar sobre a consciência negra, vou falar sobre poesia. Foi um disparate, porque na verdade eu não conseguia a atenção dos alunos. Então o que eu entendi é que, aí depois eu consegui trabalhar com eles novamente, e o que eu entendi é que a questão é que a gente precisa falar da poesia e ter o personagem, e mostrar quem são esses poetas e que eles são negros. Então a gente tem toda uma tradição de poesia brasileira, eu fui lá, mostrei, Conceição Ivaristo, Elisa Lucinda e mais Cruz de Souza, todo mundo, e no fundo isso também dialoga com a nossa questão de como que a criança vai ver, vai se ver, né? Então, eu queria aproveitar e perguntar, porque eu, fechando a pergunta, eu trabalhei numa editora de São Paulo, onde, era uma editora multinacional, o slogan era o Brasil possui 200 milhões de possíveis leitores, mas a gente tem quantos leitores de verdade, né? Então, como que a gente pode criar, transformar esse ler da vida que a gente está aqui numa coisa mais popularizada, que as pessoas realmente possam comprar livros mesmo, né? É, eu acho que assim, sempre que me perguntam, Elisa, como é que faz, que conselho você dá para surgir um leitor, eu acho que o leitor deve saber que os livros variam de gosto igual pessoas, então, você não pode dizer que não gosta de ler, é aquele livro que se leu que era ruim, não é o gênero, o gênero é que eu digo, não é o objeto, não é essa, não é essa a arte, a literatura, mas aquele gênero que você leu, aquele jeito que o cara escreveu que você não conseguiu passar a página, então tem que ser uma sedução, né? E tem, são duas coisas, e tem a invisibilidade de qualquer arte negra, invisibilidade, inclusive a arte de ser ator, né? Você tem um preto por elenco, é um saco, sabe? Você tem um pensamento do produtor de elenco que fala assim, ah, mas não tem papel pra você, porque não tem, por que que não tem papel pra mim? Por que que é papel pra mim? Ah, não, porque só tem de uma médica ou de uma, por que que, entende? É uma restrição no campo simbólico dos produtores de elenco. Então, tem a mesma coisa, assim, você olha com o nariz torcido, se sabe que o autor é negro, é como se fosse o Bahia e vai estar cheio de erro, tudo está dentro. Então, a autora negra deve ser mais difícil ainda, não é? Nossa, mulher e negra, a Conceição Evaristo é uma grande escritora há muitos anos, só descobriram o ano passado. Há 71 anos. Há 71 anos, que dor! Por isso que se desenvolve muito câncer, muita pressão alta, a vida dos negros tem essas doenças que vem da pressão social, olha que doideira, o rancor, o não conseguir, a luta imensa para poder mostrar o seu talento. Quantos hijavãs não tem nesse país? Quantos Miltons que a gente não sabe, não deu para saber, porque um menino da favela não vai sonhar em ser cantor assim, sonha, mas é tão inviável diante de um quadro tão grave, na casa, com as coisas básicas. Então, isso eu acho que é a dívida mais cara que nós temos. Elisa, eu conversei com o editor da Malê, que é a atual editora da Conceição, e perguntei como é que surgiu a ideia de fazer a editora. Aí ele falou, dois anos atrás eu descobri que todos os livros da Conceição estavam esgotados. Isso porque ela é ganhadora de abutia, enfim, acho que a luz está bem a história. É impressionante. A gente, assim, tem uma coisa do genocídio que a gente fala, cada 23 minutos um jovem negro assassinado, a invisibilidade, a subalternização dos corpos negros, a desimportância que a sociedade branca, racista, classista nesse país dá aos nossos corpos. E aí a gente pensa nessa morte física, as Marielles, os meninos todos, é uma média de 63 por dia no Brasil, de meninos, de jovens negros assassinados, mas a gente tem que contar também de que é uma morte que é sistematicamente simbólica, né, assim, as epistemes negras são, é um epistemicídio também que acontece. É um genocídio cultural. É um genocídio cultural, o genocídio da nossa memória, do nosso direito a saber quem a gente é, Por isso que eu acho que até eu faço a distinção da morte da Marielle. Eu não acho que a morte da Marielle caia só na questão do feminicídio negro, não. Não, ela é mais ampla, né? A Marielle representava vozes que as pessoas não querem que sejam ouvindo. Não querem ouvir. Agora, tem uma coisa que ninguém vai poder dar ré. O que que é? Essa multidão de negros, indígenas que entraram nas universidades ou estão fazendo pós-graduação, ninguém pode dar ré. Na consciência de um povo, não. Nós estamos aos trancos e barrancos, mas a gente era ruim que há 10 anos atrás a gente nem sabia que tinha ministro de Supremo, Supremo pra gente era o nome de um prato. Entendeu? Então agora a gente pelo menos vê, olha, vamos voltar, estamos interessados, tem muita deturpação, mas tudo é novo, nossa democracia é jovem e agora entrou no time, entraram no time esses meninos pretos nas universidades. Espero que não acabem com essa abertura que a gente teve da inclusão na escola. Estão fazendo, estão desmontando, mas quem passou por isso não permite mais que não haja. Então o negócio, eu concordo com você, está havendo um desmonte muito violento, mas se mata um líder, mas não suas ideias, se prende um líder, mas não suas ideias. como disse minha irmã hoje, assim, é verdade, a minha irmã Margarida Eugênio, uma psicanalista incrível, e ela falou isso, assim, é uma ilusão, você pensa, matou Marielle, aí, Marielle se transforma em milhares de pessoas no mundo inteiro e ninguém contava com isso, mas era o quanto ela representava. Eu acho assim, ainda vamos passar por esse pedaço, a Felipe nunca tinha homenageado, né, uma personalidade negra, tipo, está caindo a ficha, está caindo a ficha, e está sendo muito interessante, as pessoas estão pedindo em grupos, eles me arranjam os negros aqui, porque eu estou fraco, não, eu estou te falando, está pegando mal, começou, só agora, começou a pegar muito mal, eu estou fazendo uma coisa que eu estou chamando de terrorismo simbólico, por exemplo, aí eu fui fazer, porque aquilo que eu te falei, se a gente, se o branco não conhece a nossa história, no que a gente conhece, a gente pode se afirmar, e o branco pode ter uma experiência, pelo menos individual, de, opa, aqui eu não mando nada, em alguma coisa, porque ele é privilegiado, a porta do banco nunca fecha para ele, então, por exemplo, eu fui fazer uma mamografia, tinha uma técnica, meu Deus, ela deve estar vendo o programa, uma técnica enfermeira, e a moça que atendia, então, elas estavam conversando, aí uma falava, aí ela falava, assim, minha filha é macumbeiro, a família dele, a mãe dele, todos os cumbus, todo mundo é macumbeiro lá, graças a Deus, sair daquela família, ainda bem, que perigo, aí nós começando, olha que loucura, e todo mundo é macumbeiro, e o Brasil ainda tem isso, muita gente, e aí, porque na hora que o bicho pega, vai naquela mulher, né, e aí, eu estou ouvindo aquilo, me incomodando, eles falando mal, sabe, elas duas falando mal, brancas, e tal, mas começando, e aí, chegou a minha vez, aí ela falou assim, tem que tirar o cordãozinho, tá, aí eu olhei para ela, mas tem que fazer cara de sobrenatural, senão não funciona, isso aqui não é cordãozinho não, é o que? é uma guia, meu Deus, eu peguei, eu falei, hum, hum, você pegou, ela, o que eu faço? eu falei, você não conhece nenhum macumbeiro não? hum, 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 você vai lá, e fala com ele, ó, eu peguei numa guia de Ansan cruzado com uma shorta, ixi, aí deixou anotar, Pedro, quando falou, eu vou ter que anotar, Pedro, aí eu falei, se apresse, bom, o voz ativa vai para um intervalo, voltamos já já com o terceiro e último bloco do programa. Roda Gigante A gente quer ter voz ativa, vai no nosso destino mandar. Última moda. Aquela roupa não me serve, aquele uniforme não me cai bem, não quero essas normas, não mereço, não quero essas regras, essas formas, essas ordens, esses panfletos, o que pode ser dito, o que não deve ser falado, o importante não dito, o que pode ser feio, o que deve ser bonito, algemas nas correntes estéticas não me interessam, não quero esses boletos, essas etiquetas, esses compromissos, esses preços. Não tenho código de barras, não tenho marcas, não tenho comportamentos, não caibo nessas caixas, nestas prateleiras, quero andar na vida, sendo a vida para mim, o que é para o índio a natureza. Assim vou, pedalando solta, na estrada do rio da beleza, nos mares da liberdade alcançada, essa grandeza, e em tal grandeza, meu corpo flutua, nos mares doces, e nas difíceis águas, da vida crua, minha alegria, prossegue, continua, despida de armas, e de medos, sou mais bonita, nua. Lindo. Última moda. Última moda é essa. Do Vozes Guardadas. É, que eu amo esse livro. É Vozes Guardadas, né? Vozes Guardadas, são dois livros, o livro do desejo, e o livro, o Jardim das Cartas, e o livro do desejo. É tão, é tão, é tão novo o Brasil que está ressurgindo, e surgindo, a gente está, o mundo negro que está chegando onde nunca tinha chegado, eu leio a Paulina Xiziane, por exemplo, porque é uma moça micana. Então, é assim, nossa voz, na verdade, nunca foi ouvida. A sexualidade, por exemplo, quando uma mulher, às vezes me chamam de poeta erótica, eu acho ótimo, mas não que eu seja uma poeta erótica, é que o erotismo está na minha literatura, também, no caso da mulher e da mulher negra, é uma, trata-se de uma abordagem mais delicada e mais respeitosa da sexualidade feminina. as negras sempre têm medo de serem confundidas com mulheres que não têm valor, exatamente, por serem pessoas mais espontâneas, digamos assim. Bom, você abriu o terceiro bloco com esse belo, lindo poema. Eu adoro esse livro. Eu queria voltar depois a esse livro, mas antes, vamos assistir uma reportagem a respeito da falta de representatividade dos negros no cinema, no teatro, que você já tinha falado aqui, a gente fez uma reportagem, vamos assistir. Invisível, coadjuvante, marginalizado. Estas são algumas das formas de representação do negro no cinema e na televisão no Brasil. E esse panorama não é novo. Na TV, apenas no século XXI, uma atriz negra foi protagonista fora do estereótipo da escrava sofredora. Os negros, na telinha, quase sempre ocupam posições sem prestígio social. São servos, empregados domésticos, criminosos e pobres. Até mesmo a escrava isaura, porque era a personagem principal, foi interpretada por uma atriz branca. Não se trata apenas do passado. Na mais recente edição do Festival de Cinema de Brasília, o filme Vazante, da diretora Daniela Thomas, mostrou que a ferida está aberta. Aplaudido depois da exibição, o filme recebeu críticas de negros e negras durante o debate sobre a obra realizado no dia seguinte. A atriz Mariana Nunes questionou, no filme de época, quando dirigido por um diretor branco, escrito por um roteirista branco, em geral, os atores negros fazem escravos. Escravos, em geral, são só escravos, não são pessoas. Este debate, quando aponta o olhar do diretor e do roteirista, mostra que a situação não está apenas no produto final, mas também atrás das câmeras. É o que mostra a pesquisa A Cara do Cinema Nacional, perfil de gênero e cor dos atores, diretores e roteiristas dos filmes brasileiros. Realizada por pesquisadores da UERJ, o trabalho analisou filmes brasileiros de maior bilheteria entre 2002 e 2014. Os resultados confirmam o que todo mundo já sabia. O cinema nacional tem cor e gênero, é branco e masculino. Apenas 31% dos filmes tinham atores negros e quase sempre eles apareciam em papéis estereotipados associados à pobreza e criminalidade. Nada menos de 84% dos filmes foram dirigidos por homens brancos. Mulheres brancas dirigiram 13% das produções, enquanto homens negros foram responsáveis por apenas 2%. Nenhum dos filmes foi dirigido por uma mulher negra. Entre os roteiristas, 74% são homens e destes, apenas 4% são negros. Entre as poucas mulheres roteiristas, não há nenhuma negra. festivais como Femina, dedicado a filmes produzidos por mulheres e o encontro de cinema negro do Brasil, África e Caribe, são exemplos da qualidade e alto nível das produções. É um trailer do que estamos perdendo. Além de menos diverso, o Brasil que esconde sua gente está ficando menos interessante. Elisa, é interessante pensar o seguinte, quer dizer, o negro é a maioria absoluta da população brasileira. não retratar as histórias dos negros, não incluir o negro nessa história, porque ela está no nosso dia, ninguém está enxergando, mas ela está aí. É uma maneira de a gente não enxergar o seu próprio povo. Como é que a gente vai resolver isso? Eu não sei, não. Não sei. mas assim... Cotas, você acha? Tem que ter mais cotas? Não, cotas é o grande... Mas não, você acha que cabe na cultura também? Eu acho que só cabe. Cabe. É uma reparação. Porque quando se fala em meritocracia, meritocracia, eu só aceito meritocracia se as condições forem iguais. Exatamente. Se na raia de um tem um monte de obstáculo e na outra não tem nenhum, é meritocracia. Então, eu acho que o sistema, essas reparações no sistema, políticas de cotas, políticas de inclusão, para que eu possa fazer, para que eu possa fazer, dizer que vai me dar o sucesso, vai me dar as condições para me fornecer as condições. O Brasil faz essa exclusão por conteúdo, tem que... Como é que eu falo? Decentralizar os saberes. Eu faço isso muito, graças a Deus, no meu trabalho. Acho que todo mundo pode fazer um pouco até isso virar uma política pública. Agora eu estou fazendo essa peça, Hélio Musical. É um projeto do Sérgio Maggio. Eu faço o papel de uma lésbica. Ele mora em Brasília. Hélio Lerick, que faz minha mulher, mora na peça. Mora em São Paulo. E juntou essa gente diálogos mais ou menos improváveis, sabe? Eu estou fazendo uma ponte aqui com o Flávio Renegado. Enfim, a gente tem que fazer isso. Fiz um trabalho com o Emicida. Isso, essa circulação é uma chave. São várias chaves, não tem uma coisa para fazer. Por acaso, essa reportagem, Mariana Nunes é minha nora. E... meu filho estava nesse festival também como crítico. E esse filme da Daniela, para mim, é uma prova da visão da Casa Grande. Aqueles pretos apanhando, ninguém sabe que tem quilombo, ninguém sabe... Foi um Brasil de 1700 que ela retratou. Tinha que ter quilombo ser eventos. Deixa eu te falar uma coisa assim, voltando até numa coisa que você falou antes. Recentemente, eu fui fazer uma palavra para os universitários na Universidade Federal, para uma plateia grande, prioritariamente, de negros e mulheres. A minha impressão... Vamos comentar o filme Eu Não Sou o Seu Negro. Maravilhoso. E aí, a minha impressão é que a maioria daquelas pessoas não tinha a consciência do que foi a conquista delas poderem estar na universidade. Então, eu acho que tem o... Você falou no bloco passado que... Não vai dar reanismo. Não vai dar reanismo. Não vai dar reanismo. Mas, ao mesmo tempo, essa foi uma impressão que eu fiquei, apesar da conversa ter sido muito gostosa, muito afetiva, era como se aquilo já fosse dado. Não, não é porque... Eu concordo com você, mas é novo. E são muitas plataformas. Sabe? É novo. Isso que você falou é novo. Sim. Então, assim, pode ser que nesse recorte podia ser, mas o que eu tenho visto é essa gente agitando os seus lugares, sendo porta-voz dos seus lugares. Tem uma nova periferia acontecendo, não tem? Eu acho que sim. É novo essa quantidade de jovens negros hoje com acesso à academia, produzindo pensamento. Produzindo pensamento. E é muito importante que eu tenho acompanhado muito, assim, essa juventude. E tenho escutado, tenho visto o que elas escrevem na rede social. e tem um discurso muito poderoso que eles estão colocando, assim, que é, além disso, não vai parar, não vai dar ré, né? Tem aquela frase da, acho que é a Tolentino, esqueci o primeiro nome dela, que a mulher perguntou pra ela, assim, você faz faxina? Ela falou, não, eu faço mestrado. Né? E é isso. Então, assim, eu acho que tem uma nova consciência de buscar, trazendo aqui esse conceito de negritude. O que é ser negro no Brasil diante desse racismo estrutural, estruturante, e o que significa eu poder estar num lugar onde eu construo conhecimento. Onde eu, né? E, assim, é muito interessante isso que está acontecendo porque essas vozes estão se erguendo e não vão parar. Por outro lado, estão produzindo também um conhecimento e trazendo uma... perguntas que ainda não tinham sido feitas por nós, que somos uma geração anterior, né? Essa questão da saúde, ah, pressão alta. Tem grupos hoje dentro da UFMG, por exemplo, que estão lá discutindo a saúde da população negra. Tem psicologia. Tem psicologia, grupos de psicologia em função do racismo. É, eu queria inclusive falar uma coisa, desculpe, mas é que do filme aqui, Glenda Nicásio foi a ganhadora do prêmio de júri nesse festival que o da Daniela não teve sucesso, que é uma narrativa velha. O Café com Canela. Velhas narrativas não passaram. O filme da Glenda é o Café com Canela. Glenda é uma menina fruto da política de inclusão. ela não seria cineasta se não fosse a sistema de cotas. É uma federal que tem lá em Cachoeira. Exatamente. Então, assim, tem uma novidade aí, está acontecendo uma história nova que está mudando. Eu estou confuso que é tanta coisa para falar, eu sei que é o último bloco. Mas, assim, queria te falar sobre o negócio de Portugal. Antes que eu me esqueça, posso, Florestan? Pode. Ela tinha pergunta, aquela pergunta que você ia fazer? É. Ih, mas agora eu já tinha outra também. Vamos ver uma boa vez. como é que foi a recepção de um curso que você deu, se não me engano, em 2012 em Portugal na Universidade de Coimbra? É um curso de... Era um curso livre, mas era um curso de poesia falada que eu sempre dou em Portugal e dou em vários lugares. Eu dou em vários lugares. Felizmente. Eu perco a amiga, mas não perco a piada. Mas, assim, esse é um curso que eu e a minha parceira Giovana Pires, parceira de trabalho, nós temos uma companhia que é a companhia da outra, a gente viaja muito e agora vai voltar a Portugal para lançar o livro Pelabismo, uma editora do João Coutrin, e depois vamos lançar na França e na Espanha o Fernando Pessoa. Agora, esse curso é um curso que eu dou no Brasil também, é um curso de expressão. Como é que você fala poesia de um jeito coloquial sem ser chato e tal. E, para mim, foi aquela história, é o retorno das caravelas. Eu adoro chegar em Portugal e ensinar coisas, aprendo muito, mas eu gosto de ensinar, de ensinar. Acho que a gente tem o que, são culturas complementares. E uma outra coisa que eu ia falar é sobre, me chamaram para me candidatar, várias pessoas me convidaram, tem me convidado para que eu me candidate. Quais partidos? Ah, o PSOL, o PT, enfim, mas eu, isso não é relevante nesse momento, no sentido de que eu não quero me candidatar, porque eu construí uma vida de um jeito onde tudo que eu faço, eu canto, danço, represento, escrevo, tudo que eu faço, tem um neurôniozinho que pensa assim, meu Deus, ainda bem que o pessoal ainda me paga, porque eu adoro fazer o que eu faço, eu saio de casa feliz. eu não quero ter que fazer reunião com gente que eu não suporto, ter que ser, sabe, eu prefiro usar a minha arte. Para mudar a cabeça das pessoas. Exatamente, eu acho, eu me sinto mais livre, se você me perguntar a coisa mais cara que eu achei no mundo, é a liberdade, a independência. Uma coisa interessante na pergunta dela é que você foi dar um curso numa universidade que no passado foi sede do reino português, e de uma universidade que tem uma tradição e uma cultura muito conservadora. Isso tem uma simbologia, de repente, os portugueses que escravizaram os negros e trouxeram para o Brasil da maneira mais horrível possível os negros da África, de repente você tem a possibilidade de chegar lá e falar estou ensinando os portugueses agora. Eu estou ensinando a vocês. É uma delícia, é uma sensação boa, mas assim, é interessante porque também eles, eu gosto do respeito, o respeito que eles têm pelo meu trabalho é um respeito daquilo assim, um respeito bonito, um respeito pelo... Isso eu não conheço, que é essa ginga, essa coisa brasileira que a gente tem, essa espontaneidade, com uma coisa que é... Aliás, diga-se de passagem que eles estão melhor que a gente, inclusive na questão do racismo, estão bem na frente. Então, eles têm uma visão diferente também, porque se Portugal tem esse poder todo é porque é um país desse da Baixinha que tem sete países que falam a língua dele, mais do que a Holanda, mais do que o Mãe. E não são pequenos. E não são pequenos. A riqueza deles é a gente, mas o que eu queria falar é que tem uma... eles têm um... parece que nós temos o que ensinar mesmo para eles, assim, isso que eles não alcançam, que é essa agilidade, esse aparente descompromisso e essa espontaneidade. Nós somos de todos os que mais nos libertamos da língua. A Paulina X. me falou que eles, mesmo os moçambicanos, ficam, sabe? Foram o Miyakoto, que é um desobediente e é branco, mas, sabe, fica todo mundo meio com medo de ferir, de falar da sexualidade como a gente fala. A gente tem o que ensinar nesse retorno das caravelas. Agora, outra pergunta que eu tinha para você é sobre as cotas. Você falou não tem freio, não tem volta, mas eu queria pontuar um elemento recente. Os pardos que se candidataram através do critério de autodeclaração, houve vários questionamentos, inclusive de pessoas envolvidas com movimentos de ações afirmativas, movimentos negros, dizendo que esses pardos, embora não sejam pretos retintos, são fraudadores, seriam fraudadores do sistema de cotas. E aí gerou-se todo um debate, não é? Quem é que tem direito a essas cotas? O maior recorte seria a pobreza, o maior recorte seria o fenótipo, pessoas que são pardos, mas estão ali numa posição pelo fenótipo intermediário. Isso não pode ser uma avaliação... Qual seria o seu posicionamento nesse debate? Não pode ser uma avaliação... Inclusive concursos públicos, Não pode ser uma avaliação, eu sei, mas não pode ser uma avaliação digamos, é superficial. Não pode. É complexa, você tem que ver caso a caso, não pode ser assim. Infelizmente não dá para ser assim. Pode ter uma pessoa inclusive que não precise daquela inclusão. Então eu acho que é um assunto que a gente tem que aprender a seguir, não pode mais... O que não pode mais é ficar dizendo Ah, está vendo? Cota não é bom. Isso já passou esse pedaço. Já passou esse pedaço. Estamos lá na frente. Um país que sempre teve cotas para branco tem que estar calado nesse assunto. E vamos conversar... Cota única. Cota única, exatamente. Mas tem um elemento da invisibilidade também dos fardos. Qual é a ancestralidade? Que direito é dado a eles, inclusive pelo movimento negro? Não são afrodescendentes também? Por que parcela de repente lhe nega essa... É, eu acho que é uma discussão muito grande porque perguntaram a Mano Brown Mano Brown como é que vai saber no país tão misturado quem que é preto? Ele falou assim a polícia sempre sabe. Então eu acho isso um critério ótimo. Sempre sabe. Sempre sabe. E eu acho que assim eu entendo mas é que tem tem uma discussão é uma discussão muito... Eu não tenho nada fechado sobre isso. Sabe? Porque a única coisa que eu sei é que a gente não pode ficar fora do sistema de cotas. É uma pequena reparação. E cada vez a gente vai aperfeiçoando e isso da melhor maneira. Não dá mais para a gente produzir gente longe do bem coletivo. Gente que quer destruir o outro. As grandes universidades são especialistas em criar o primeiro lugar. Eu já não poria meu filho ali porque são 800 alunos aí só tem um no primeiro lugar. Você começa a querer é que seu coleguinha morra. Entre aspas. Entende? Tem um ódio sendo vendido para vender mais armas. E a gente e essa educação do tablet de ficar pendurar menino criança com obesa pendurada na tela sem mexer com nada tridimensional. E tem uma geração que cria em vez de criar riquezas como diz o Bia Couto cria ricos. então tem uma sociedade criando os podres de ricos. Sabe o que é essa expressão podre de rico? É a melhor para traduzir a riqueza. Ninguém fala da miséria da riqueza. Essa é a grande verdade. Ninguém fala da miséria da riqueza. Que tem muitas misérias da riqueza. Porque senão vai pegar mal vai queimar o filme da felicidade é dinheiro. Então assim o que a gente tem que ficar de olho agora já que nossas narrativas estão sendo ouvidas cada vez mais cada vez mais está chegando entre nós agora ninguém nunca tinha ouvido falar em um butu um butu um butu conhece? É uma filosofia africana e ela é o fundamento é as coisas são recíprocas as coisas tem que se equilibrar o coletivo é que funciona uma historinha rápida que revela bem o que é essa filosofia um butu essa é um butu um butu é assim tinha um antropólogo numa área lá acho que não sei do noroeste da África estava lá esperando um carro que ia levá-lo a um aeroporto e ele tinha feito um trabalho por dois anos lá passou três três horas lá e não tinha nada para fazer viu umas crianças umas dez crianças brincando falou vou comprar um monte de bala para essas crianças aí comprou cem doces variados botou numa cesta botou num toco de ar falou assim o primeiro que chegar lá leva a cesta e para a surpresa dele os meninos correram de mãos dadas e quando chegou lá ele falou não sei se não entenderam desde ser bobo era o mais esperto que ia ganhar a cesta sozinha para ele ia ficar feliz como é que eu ia ficar feliz se só eu comesse o menino não está dando uma lição de moral no antropólogo não ele não conhece essa sensação de oba eu ganhei você se fodeu e eu ganhei isso você aprende a comemorar isso aonde? na Gana capitalista né onde o seu colega na minha casa não se falava de direita e esquerda quando eu era criança mas se chovia nossa casa uma casa deliciosa confortável bacana meu pai dizia mas tem barraco agora que está entrando lama se a gente tinha uma comida gostosa meu pai sempre falava tem mesa que não tem nada eu sempre sempre cresci e me dava uma dor no coração aprendi desde criança a não conseguir ficar feliz tendo plano de saúde sabendo que tem gente morrendo na fila porque não tem leito e isso é pra mim uma doença do mundo assim total é essa produção desse herói solitário cuja comunidade está morrendo mas ele está bem deixa eu te falar uma coisa assim que eu tenho é um assunto que também me chamou muita atenção que é essa questão dessa nova chegada dos africanos no Brasil esse tanto de africano para São Paulo você está nas ruas Belo Horizonte Porto Alegre muitas vezes do Haiti Senegalês também Senegalês Nigeriano Gana enfim é uma o Brasil virou esse lugar e que nos leva também para essa aí queria pensar isso com você um pouco assim dividir não só essa questão humanitária mas essa cultura que se faz então é como se fosse uma troca cultural que acontece como se fosse um campo de refugiados porque as pessoas não tem mais território elas se agarram a algumas coisas e nós não sei se nós estamos recebendo isso bem como é que nós estamos transitando com isso a gente tem que receber porque assim o mundo já podia falar o mundo o mundo gente isso é a viagem a história dos mapas é uma coisa é uma ficção o mundo é um mundo todo o mundo é uma coisa só eu posso ir porque eu não posso ir para lá quem falou eu não posso ir para lá e que outra coisa a França foi no Senegal e ensinou francês eu também vou voltar para a França porque que eu não tenho a língua pois é então eu obviamente que era para se esperar nessa hora entendeu e assim a ideia do refugiado ser assustadora é ridícula porque na verdade meu Deus do céu ninguém vai fugir da sua terra se não tiver muito ruim e se jogar nos mares naquelas aventuras eu acho que isso não tem mais volta no mundo entendeu não tem isso inclusive nos faz crescer crescer misturar essa ideia do eurocentrismo já era inclusive a única renovação possível estão vindo mais para o Brasil do que indo para a Europa nesse momento estão preferindo agora eu vejo que existe uma possibilidade que eu descobri recente também pelo contato que eu tive com outros lugares com outros foros do Brasil da perfuração eu percebo uma comunidade de pessoas negras nos lugares diferentes aqui no Brasil as pessoas falam você não é negro mas lá nos Estados Unidos se dão caminhadas as pessoas negras me passam me olham me cumprimentam na França as pessoas outras não estão nem aí umas para as outras mas aqui também os negros cumprimentam não precisa ir lá fora para isso não não mas eu quero dizer o seguinte que a gente também tem aqui também uma capacidade de perfuração de poder chegar e nos entendermos enquanto uma comunidade ainda maior do que essa que está aqui dentro do país a gente vai ter uma coisa para aprender com os de fora por exemplo até nos Estados Unidos já teve um presidente negro e a gente aqui está ainda aprendendo a ter professor negro então é agora a gente nesse momento político inclusive do Brasil eu acho que todos nós devemos sair em campo porque as pessoas não estão entendendo como o Brasil tem refletido cada vez menos uma educação de propósito que não é reflexiva é tudo no bate pronto fast food sabe então as pessoas não estão entendendo eu eu falo assim gente é simples assim ser de direita é governar para si e para os seus ser de esquerda é pensar no bem coletivo para mim é simples assim simples assim não tem não tem muito então a pessoa nem sabe coitada que na verdade ela é de esquerda se ela quer que todo mundo venha mesmo aliás é difícil até definir esquerda e acho também que é um nós estamos vendo um momento de um desconforto geral que as pessoas às vezes não sabem direito o que vão fazer mas é preciso compreender meninos mimados não dividem o brinquedo é verdade meninos mimados não dividem o brinquedo e que a gente vem vindo assistindo que aconteceu no Rio de Janeiro como é que você rouba assim e falha o estado assim porque não pensou no outro não viu o outro e é uma doença gente a ganância é doença não é que a pessoa deixe de ser mau caráter por isso não mas ela está dodóia você já tem 2 bilhões e alguém fala podemos arranjar mais 8 você não fala assim eu já tenho 2 tem gente tem 40 iates não dá tempo um pouquinho aqui vou andar um pouquinho dos meus iates são 40 bom felizmente nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje o Voz Ativa é uma produção da Rede Minas de Televisão e Rádio em Confidência em parceria com o El País Brasil agradeço a Elisa Lucinda aos nossos convidados da bancada e a todos que nos acompanharam pela TV pela rádio e pela internet voltamos na semana que vem com Voz Ativa um programa republicano e democrático Roda gigante Roda gigante A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar a gente quer ter voz ativa e a gente quer ter voz ativa Obrigado.